Salve família gerações, beleza com vocês? Aqui é o Cleitão Silva na área trazendo mais uns videozinhos básicos aqui pro canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, a pedido de vocês aí, aquele canário que a gente estava fazendo o tratamento de Newcastle. Eu postei um vídeo aí que eu iniciei o tratamento e depois eu acho que eu nem comentei mais com vocês aí. Aí, a pedido de alguns de vocês, eu vou estar mostrando ele pra vocês agora. Eu preferiria estar mostrando ele durante o dia, pra vocês verem que inclusive ele já voltou a cantar. Mas beleza, eu vou estar mostrando ele pra vocês, a gente vai bater um papinho bem rápido sobre isso. Mas antes, como sempre, eu gostaria de estar pedindo pra vocês aí, se inscrever no canal, deixar aquele likezinho maroto que eu sempre tenho pedido, compartilhar o vídeo aí nas redes sociais de vocês e ativar o sininho de notificações aí. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então sem enrolação, deixa eu pegar o canário ali, enquanto isso roda a vinheta. Pois bem, galera, aí tá o garotinho, ó. Vocês estão vendo? Olha como ele já tá recuperado, já tá bem de novo. Ele já voltou a cantar, tá cantando muito. Só que eu ainda não vou parar com o tratamento, eu vou fazer mais uma sequência aí, uma aplicação do medicamento pra ele durante mais alguns dias, pra ter certeza que esse problema aí não vai voltar. Eu vou ver se assim que for possível, eu vou ver se eu faço um vídeo dele cantando aí, pra galera que gosta de ver. E pra vocês irem acompanhando aí. Tem também aquele outro, gente, que tava com o peito seco, que eu também iniciei o tratamento, foram os dois que chegaram. Foi esse e o do peito seco. O do peito seco, ele já está quase zerado, mas ainda não está 100%. Então eu vou dar mais um tempinho e depois eu faço um vídeo dele pra vocês. Mas vocês podem observar, ó, ele não fazia nada disso. Agora como ele já tá esperto, já tá segurando a talinha das gaiolas de novo, já tá cantando muito bem, tá comendo bem. Ele ainda tá nessa gaiola velha, né? Porque eu ainda não vou me arriscar a colocar ele numa das outras gaiolas minhas. E como essa gaiola é descarte, assim que eu tiver certeza que ele tá 100% mesmo, eu boto ele numa gaiolinha decente e essa gaiola vai direto pro lixo. Pra evitar que esse mal dele aí, né, acabe pegando em outro dos canários. E pra quem tá assistindo esse vídeo aqui e não viu o outro, eu vou tá fazendo o seguinte, gente. Eu vou tá colocando no fim desse vídeo, aquela janelinha clicável que eu não sei o nome, vocês me desculpem, pra você poder clicar e assistir o vídeo lá de quando esse garotão aqui chegou. Beleza? É um canarinho verdinho lindo demais. Olha que coisa mais linda aí, ó. Vocês tão vendo? Então, era só isso, gente. Um forte abraço pra todo mundo. Fiquem todos na paz e falou! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL